Ué, o que aconteceu com a televisão? Ela tá toda preta, Sarah. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu, papai? Não consigo ver meu papai. Ai, dá esse ar. Olha, eu vou dizer, Sarah. Esses teus vídeos é muito legal. Nossa, a cara dela. E aqui é tão lindo. Olha, olha, olha a cara dela. Muito bom. O canal Sarah de Araújo é... 10 para toda a família e criança. Ô, pai, o que será fazer que eu assisti com a minha araúja, Humberto? É bom também, vamos ver, tá? Olha ali meu pai, ele com medo. Comendo comida vermelha, a mamãe. Será que ela vai comer a pimenta? O canal Família Araújo é top. É legal. Deixa eu ver outro vídeo do Família Araújo. Tá isso? Ué, Sarah. O que aconteceu com a TV? Apareceu uma coisa assim, sumiu tudo, tá tudo apagado. Deixa eu ver lá, vamos ver, vamos ver. Ué, o que aconteceu com a televisão? Ela tá toda preta, Sarah. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu, papai? Não conseguiu ver meu papai. Sarah? Eu tô aqui no quadrado branco, Sarah. O que que tá acontecendo? Me ajuda, Sarah, por favor, me ajuda. Ô, pai, o que eu vou fazer? Ah, tem um controle aqui. Pai, não tá dando certo. E agora, o que eu vou fazer? Ah, meu Deus, eu tô preso aqui, pai. Faz o seguinte, procura aquela varinha mágica tua do Harry Potter. E pra ver se vai dar certo, por favor, vai, Sarah. Tá bom, papai, eu vou. Tá, Sarah, vai, vai, vai. Cadê a varinha? Será que tá lá em cima? Pronto, subi. Agora eu vou achar aqui. Tô preso aqui. Tomara que dê certo. Não achei só que tem uma coisa aqui. Uhul! Ha, 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 ha. Gostei muito de brincar. Uhul! Uou! Uhul! Ha, ha! Uhul! Ha, ha! Uhul! Gostei muito de brincar. Uhul! Uhul! É você, você! Gostei muito de brincar. Uhul! Eu acho que eu vou me dar mal. Eu vou ajeitar essa bagunça. Ai, ah! Fico aqui, eu vou dar. Ah! 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 Ups! Ah! 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 Prontos! Já ajeitei tudo. Agora eu vou pular outro canto. Só que antes quero fazer um lanchinho. Esse aqui é o meu lanchinho. Yummy! Pipoca! Hum! Hum! Yummy! Eu vou picar. Hum! Machinelo, balafim, chocolate! Yummy! Isso aqui. Agora vamos lá continuar. Mistura! Ó! Olha! Hum! Papai não tá vendo. Vou aproveitar. Yummy! Ah! Acabou! Acabamos o suquinho também, né? Só que tem um pouquinho aqui, só que eu não vou chamar Ai, minha barrigainha tá doendo Ué, cadê a senhora que não chega com essa varinha mágica, hein? Eu acho que eu tô aqui já uns 30 minutos Bem que papai falou que comer doce dá dor de barriga Sara, vem me ajudar Ixi, agora eu preciso procurar a varinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Agora eu vou procurar a barriga Não, a varinha, não é a barriga não Chega mais antes e vou pro banheiro Sara Ai, que demora de Sara Faz um tempão que eu tô aqui Eu tô sentindo até um cheirinho O que essa menina tá aprontando, hein? Ô Sara, vem me ajudar, rapaz Eu quero sair dessa televisão, poxa Ai, que alegre Agora eu vou procurar ali a varinha Vamos lá Vamos procurar a varinha Achei que tava meio bonito Achei, agora vou lá com a sacapapá no... ou... Você está na televisão. Papai, eu achei a varinha. Agora eu vou te sobrar. Pronto, papai. Eu achei a varinha. Agora eu vou tirar você daí. Só que o que eu faço com essa varinha? Filha, até que em filme você chegou, né? É só fazer piririm, pim, pim e apontar para mim que eu saio. Tá bom, papai. Piririm, pim, pim. Consegui esse, Sara. Consegui esse, Sara. Muito obrigado, meu amor. Agora me explica uma coisa, Sara. Por que você demorou tanto para me ajudar? Vai, fala, narizinho. Tá bom, só que você não vai brigar comigo, né? Não. Espera aqui mesmo. Ah, fez uma baguncinha, né? Papai, não para de fazer baguncinha, também. Ah, eu também fiz um leixinho, também dei barriguinha, do leixinho. Você bagunçou o seu quarto, você fez lanchinho e depois deu dor de barriguinha em você. Mas, Sara, pim, 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 pim. Mas, rapaz, enquanto isso eu preso naquela televisão, você é fofo, hein, menina? Mas tudo bem, eu vou lhe perdoar dessa vez, viu? Mas vamos pedir o like para o pessoal? Vamos! E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Então, se gostaram... Dê um like, dê um like, dê um like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Espera aí, Sara, que eu tenho dois recadinhos bem legais. E a gente quer mandar um beijo para um inscrito de Sara. O nome dele é Miguel. Miguel, ele tem três aninhos. Manda um beijo, Sara. Um beijo, Miguel. Obrigado por assistir os vídeos dessa cabezinha. E também conheça o novo canal da gente que a gente criou da família. Família Araújo! Família Araújo! Família Araújo! Família Araújo. Tem muitos vídeos comigo, com a mamãe, com o Sara, com ela. Divertidos para toda a família. Para o seu papai, para a sua mamãe, para todo mundo, tá? Até para o cachorro! Até para o cachorro! Então conheça lá esse canal. Então, tchau! Tchau, tchau!